Boa tarde, boa tarde galera! Galera, olha aí galera! Dando continuação aqui o... Aquele invençou Com super capacitor, né? Olha o monstro, cara, que ficou Olha o monstro Rapazinho invençou, né? Cara, trabalhei hoje a tarde toda, viu? Esse negócio ruim é cortar Alumino, viu? Cortar, abrir rosca aqui no... Os parafusos, né? Pense! E aí, agora... Olha só galera! A ressolda aí, o bicho é tão monstro Que tem que ficar de longe Olha a ressolda aí, ó! Bem feito aí, ó! Bem trabalhada, tá vendo aí? Ó! Bem trabalhada aí a ressolda Com reforço Aí como eu não tenho mais daqueles Cobre de um fio só Aí eu faço assim, ó! Faço assim Com o fio normal Agora só que eu enrolo Vocês estão vendo aqui bem enroladinho É porque eu enrolo com a furadeira, galera Eu enrolo com a furadeira Aí fica bem enroladinho Aí, ó! Fica aí essa qualidade aí Quem come soda é ele, viu? Cara, aqui come soda, viu? Os amigos que montam invençou Sabe disso Mas, ó! Gosta assim! Agora também aqui, galera Ó! Comeu a soda todinha! Agora aqui, galera O que acontece? Também pra fazer uma soda Assim, bem feita, né? Pra não ficar aqueles bolos feios Aquelas coisas Tem que ser um ferro Daquele grande Eu uso aqui um ferro de De... Deixa eu pegar aqui Ó! Eu uso aqui, ó! De 50 e... De 150 watts, galera! Esse ferro aqui, ó! Pra poder ficar um acabamento, né? De primeira Isso aqui Tem que ser bastante soda mesmo Porque... Né? Que a amperagem aqui Que passa aqui é alta Tá monstro, galera! Tá monstro mesmo! Monstro, monstro! Mas isso aqui, ó! São 16 MOSFET Esse dissipador chegou Quarta-feira, se eu não me engano Eita, danadinho, viu? Isso aqui Só quem monta sabe, cara Custo-benefício Pro cara montar um janado desse Isso aí É pronto pra fazer os testes Bicho tá a vapor, viu? Agora vou botar um... Um suporte aqui Pra botar outra Pra aqui em cima, né? Que é a outra praquinha daqui Que trabalha com ele Essa praquinha aqui Porque aqui tá largo, viu? Aqui o bicho ficou largo Aqui em modo descapacitou, né? Supercapacitou Aí não dá não Ó Vou botar aqui um apoiozinho Pra colocar essa praca aqui É isso aí Agora vamos poder fazer uns testes aí De... De potência, né? Pra ver aí o quanto ele vai ajudar a bateria Tô achando ruim também, galera Que eu tô com uma bateria já ruim E tá a bateria pra tá me dando dor de cabeça, viu? Pense É uma das coisas que desanima no sistema ofendido É isso, é bateria, cara Você já pega a bateria nova Pra não ter dor de cabeça Mas não tem jeito Eu peguei uma marcazinha E tá a marcazinha em filha aí, né? Os amigos aí que já curtem o canal Sabem de qual marca que eu tô falando É complicado Mas é isso Tá na garantia Vou trocar até quando... Quanto tiver na garantia Vamos me dar quantas for necessário É isso aí, galera Valeu Vamos se inscrevendo no canal Em breve aí Vamos testar o bichão aí Vamos ver o quanto ele vai ajudar na bateria, né? Certeza, certeza Que vai ajudar, sim O bicho aqui armazena carga, né? Já é apropriado pra usar Junto com o banco de bateria É isso aí, galera Valeu Um abraço pra todos